Receiver com saída pré. Mas que raios é isso? Pô, peguei um receiver lá, tá na saída pré, pra que que serve? Quer saber? Já vou falar pra vocês. Mas antes, tem a vinhetinha, né? Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Eletro Hallam. Eu sou o Regis, e vocês sabem que é um prazer conversar com vocês sobre esse mundo do áudio e vídeo. Hoje a gente vai falar sobre saída pré, né? Alguns receivers, geralmente, pessoal, é receiver mais top de linha, eles têm aquela famosa saída pré. E pra que que serve essa saída pré? Já vou falar, mas antes, já sabe, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as nossas notificações, assim você ajuda o canal, dá aquela força pra gente aí, senta o dedo no like, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Pessoal, saída pré, nada mais, nada menos do que somente o sinal. Onde o cara vai utilizar a saída pré? Então vamos lá, primeira opção. Você tem as caixas acústicas e você tem a caixa passiva e a caixa ativa. Se as suas caixas acústicas são ativas, você não precisa da amplificação do receiver, correto? Então você usa somente a saída pré, o sinal, e liga nas suas caixas ativas. Então, problema resolvido. Você usa a saída pré do receiver e liga na sua caixa ativa. Uma outra situação onde o pessoal utiliza a saída pré de um receiver num sistema de home theater ou estéreo, é quando você tem uma caixa acústica passiva, porém a potência dela é muito alta. Então vamos supor, você tem uma caixa passiva de 400 watts RMS. E o receiver que você tem, por mais que seja um receiver topo de linha, ele tem 150 watts em cada canal, né? Só que ele tem a saída pré. Aí você fala, pô, essa saída aqui do receiver, a saída amplificada me dá 150 watts, mas a minha caixa tem 400. Eu quero explorar mais a potência. Então você compra amplificadores de 400 watts, geralmente no sistema de home é a central esquerda e direita. A surround não tem necessidade de usar a saída pré. Então a frontal esquerda e direita, você compra três amplificadores de 400 watts cada um, liga a saída pré do receiver nesse amplificador de 400 watts e no amplificador você liga nas caixas acústicas. Então você só está usando o sinal do receiver e aí você vai ter os 400 watts de potência dos amplificadores que você comprou. Mas o sinal que está saindo vem do receiver. Você usa o receiver ali como um player, ele fica ali como um player, você usa ele como uma fonte, porque a amplificação você não vai usar. Se você estiver trabalhando com home, deixa a surround com a amplificação dele mesmo, não tem problema. Se é um estéreo, você vai trabalhar com dois amplificadores e você realmente ali usa o receiver só como um player, para conectar HDMI, tocar disco, tocar CD, essas coisas. Então você tem essas vantagens quando você utiliza a saída pré. Geralmente, pessoal, saída pré já são para sistemas maiores, para aquele tipo de usuário mais exigente, aquele cara que realmente quer explorar o máximo do máximo do máximo do equipamento. Se você é um cara que você não vai explorar tanto assim, não vejo necessidade de trabalhar com um pré e um amplificador. Usa a amplificação do receiver, não tem problema, Regis, mas a minha caixa tem 300, 400 watts. Cada canal do receiver tem 150. Vai atrapalhar? Vai estragar o sistema? Não, não vai atrapalhar, não vai estragar absolutamente nada. Você só não vai conseguir explorar 300, 400 watts que a sua caixa comporta. Ela vai mandar os 100 watts, 150 watts que o receiver ali, a amplificação do receiver comporta. E já vamos combinar também que é uma baita potência. E aí, também quando envolve isso, tem a sensibilidade da caixa, que uma sensibilidade, quando você fala de caixas que tem a sensibilidade mais alta, você também não precisa de potências absurdas para poder tocar. Até mesmo porque ela é muito sensível. Qualquer potência que chega nela, ela sai berrando. Clipsch é um exemplo. Sensibilidade das caixas da Clipsch são altíssimas. Você não precisa de tanta potência para empurrar uma caixa da Clipsch. Cabácia é a mesma coisa. São caixas que têm uma sensibilidade muito alta. Não tem necessidade de tanta potência para tocar a caixa. Entendeu? Essas são algumas características. Mas, saída pré, resumindo, para quem tem essa curiosidade, ela serve para isso. Ela só manda o sinal. E aí você usa um amplificador ou uma caixa ativa. Se você já tem uma caixa ativa, só chega com o sinal ali. Não tem, quer explorar mais. Essa receitinha que eu falei. Você vai colocar os amplificadores, usa saída pré do receiver no amplificador e manda do amplificador para as caixas acústicas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, manda a bala aí nos comentários. A gente vai olhando, vai respondendo conforme dá ou deixa para perguntas em resposta. Mas não vai embora, não. Tem um recadinho para você. Fica aí. Fala, pessoal. Não pula essa parte do vídeo, não. É bem importante. Estou aqui para falar sobre a Electro Halley. A Electro Halley hoje é uma empresa especializada em áudio, home theater e som ambiente. Aqui na Electro Halley você encontra caixas acústicas, subwoofer, condicionador de energia, cabo para a sua casa, para o seu consultório, para o seu escritório. Você que é gamer, quer montar um belo sistema de som, a Electro Halley tem a solução. Aqui nós temos os consultores especializados na área e você não paga mais caro pela nossa consultoria premium. Pelo contrário, vai pagar um preço justo, parcelado, frete grátis. Sempre um melhor negócio para você. Como você vai fazer para falar com a gente, vou deixar aqui em cima, no card, o nosso site ou aqui embaixo mesmo, na descrição do vídeo, vai ter o nosso site. Você vai entrar lá, lá no nosso site, tem o contato pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone. For melhor para você. Mas antes, fala com a gente. Fala com os nossos especialistas. Tenho certeza que você vai estar fazendo o melhor negócio. Agora, volta para o vídeo. É isso aí, meus amigos. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, queria agradecer muito a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Fui!